Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre é que me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria encontrar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre é que me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria encontrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria encontrar Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube Que é o único treinamento no mercado Que vai te acompanhar Do absoluto zero Até a criação do seu canal de sucesso Onde você vai aprender As mesmas técnicas que eu utilizei E que eu utilizo Inclusive pra crescer todos os dias Na maior plataforma de vídeo do mundo Se você não me conhece Eu sou o PTJ Atualmente dono de Diversos canais de sucesso no YouTube Como por exemplo o Enes Com quase 10 milhões de inscritos O Peter aqui com mais de 2 milhões e meio E vários outros canais Que você já deve ter esbarrado O Acredite ou Não O TV Cifras Enfim Enes, Trunks, Peter aqui E aí galera, Trunks, Peter aqui Hoje eu vou trazer pra vocês Olá, sejam bem-vindos Esse é o Acredite ou Não Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui 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 As minhas vestes brancas Estou só aqui esperando Vem, vamos dançar Maranada 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 Vamos dançar Maranata Maranata Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui O choro durou uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã E creio E creio O choro durou uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã E creio E creio A linda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida Do produto da oliseira Toda a minha Me lembra Toda a minha Me lembra Toda a minha Me lembra O choro durou uma noite Mais alegria Ela vem pela manhã E creio E creio O choro durou uma noite Mais alegria E creio Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã E creio E creio E creio Que a figueira Não floresça E não haja fruto na frente O produto da oliseira A linda Toda a minha Me lembra Toda a minha 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 E nos que mais rode a casa Todavia eu perderei no Senhor Resultarei o meu, te amei a salvação O que eu tenho, tenho que ser E é a minha força A minha lima Trafiqueira na floresta E não achar só como a pente O produto da olivê A minha lima Todavia me alegra Todavia me alegra Ainda que a fiqueira não floresta E não achar só como a pente O produto da olivê Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Eu sei que tu me amas Porque todo o tempo me buscabas Quando não valia nada O amor sempre me dava Agora que te encontrei feliz, eu sou 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 Vamos lá O teu amor me alcançou de um jeito O verdadeiro amor sempre perfeito Me transformou, me libertou Me deu nova chance pra ser quem eu sou Sou feliz porque eu sou Sou feliz porque te encontrei E vivo a vida que sempre sonhei Posso cantar, posso dizer Jesus, eu amo você Agora que te encontrei feliz, eu sou Agora que te encontrei feliz, eu sou Vamos lá E é que ninguém me ama como tu Uuuh, ala, ala, ala Agora eu vivo feliz Envíame que hablaré de ti, ey New year, new day, new flame New frame, new shoes, new game I'm still standing, one word race No stress, no doubts, I am this No time to work on my business I've seen too many things, got your weakness Hope you're ready, got some fitness Since I'm riding on this side, I'm feeling this Uh, 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 uh GANY! 95, 07 AMBOS! BOS! DD Júnior! Rio de Papai! Que Brasil! GANY! GANY! Nada vai me separar Do Teu amor Do Teu amor Nem a morte Nem a vida Vão me afastar Do Teu amor Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços É o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Nos Teus braços É o melhor lugar Nos Teus braços É o melhor lugar Jesus vem me abraçar Em Ti vou repousar Em Ti vou repousar Nos Teus braços Nos Teus braços É o melhor lugar Em Ti vou repousar 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 Em Ti vão Growl歡 Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada Oh, 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 oh Pois sua mão me acompanhava Mas eu sei Não é o fim É só o começo da jornada Meu olhar pra trás Tudo que passou Venho agradecer Quem comigo estava Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver, eu quero viver algo novo Faz meu coração, faz meu coração arder de novo Faz todo medo, fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim de novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito, desce como for Santo Espírito, desce como for E sem meia, sem meia E cumprindo seu dia de pentecoste Sem vento, sem mente perdoosa E encheu a casa e todos foram cheios Todos foram cheios 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 Santo Eu quero viver algo novo Diga que eu quero viver Faz meu coração arder de novo Fazendo, fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim de novo amanhecer Deixa isso, querido Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de 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 novo Tchau 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 Di que, dono, tudo novo pra mim, pra mim Tu és todo o que é o que é de Jesus Hedo toda a ti e minhas oção da morte Pra mim 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 Me resgatou, me transformou E hoje vivo teu amor Me resgatou, me transformou E hoje vivo teu amor Pela graça cura, pela graça salvou Pela graça, hoje vivo eu sou Pela graça cura, pela graça salvou Pela graça, hoje vivo eu sou Pela graça, hoje vivo eu sou Pela graça, hoje vivo eu sou Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vem incendiar meu coração Com chamas de amor Vem despertar o meu interior Tenho fome Vem incendiar meu coração Com chamas de amor Vem despertar o meu interior Tenho fome Vou repetir Emmanuel O Deus presente aqui Vem renovar Minha paixão por Ti E eis que fazes novas Todas as coisas É chegado o tempo Que viverá o novo Nem o meu passado Nem o meu futuro Podem nos separar Tudo novo se fez Tudo novo se fez O rei chegou Tudo transformou Tudo novo se fez 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 Nunca enxergou, tudo transformou Emmanuel, o Deus presente é Vem, vem, vem renovar Minha paixão por ti Eis que fazes novas todas as coisas É chegado o tempo de viver algo novo Nem o meu passado, nem o meu futuro Podem nos separar Quando o novo se fez, quando o novo se fez O rei enxergou, tudo transformou Tudo novo se fez E tudo novo se fez O rei enxergou, tudo transformou Tudo novo se fez Tudo novo se fez Nunca enxergou, tudo transformou Tudo novo se fez Tudo novo se fez O rei enxergou, tudo transformou Primeiro capítulo O rei enxergou, tudo transformou Para fora, era necessário fazer as fases como o meu esporte E esse foi o jeito, mapeando tudo e fazendo minhas Mas era necessário conciliar todas as ocorrências E esse foi o jeito, me deixando do aviso Mas uma vez que você se encheu na bagunça Alguém vai ter que intervirar No caso do que aprendi, você precisa chegar até o final da história O que me colocaria a ordem outra vez, não seria eu Graças a Deus Seria aquele que todas as coisas prenderam, que todo mundo me viu O próximo passo eu pedia pra ser tomado Porque deixar uma história sem desejo, seria um pecado Se você é mesmo saber o que realmente aconteceu Eu contentei as dúvidas contemplando o meu eu E as respostas quando contemplei a vida de Deus A vida, 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 a vida Primeiro capítulo aprendido se você chegar até o final da história Primeiro capítulo, só faz sentido se você chegar até o final da história Primeiro capítulo, só faz sentido se você chegar até o final da história A palavra doce, um abraço apertado A mão que se estende, a cor é alcançado A velha amizade, a cara a metade Comida da vó, mas que felicidade De todas as coisas gostosas que há Sair com os amigos, sorrir, viajar Na beira da praia, ver o pôr do sol Te vejo em tudo que é bom Você tá em tudo que é bom Você é tudo de bom Você tá em tudo que é bom Você é tudo de bom Você é tudo de bom Você é tudo de bom Ouvir dos atentos, consul em silêncio As velhas fiadas dos nossos momentos Jura de alegria, estrada vazia Lembranças da infância em fotografia De todas as coisas gostosas que há Sair com os amigos, consul em silêncio Sair com os amigos, sorrir, viajar Na beira da praia, ver o pôr do sol Te vejo em silêncio Te vejo em tudo que é bom Você tá em tudo que é bom Você é tudo de bom Você tá em tudo que é bom Você é tudo de bom Você é tudo de bom Você é tudo de bom Com amor Olhaste pra mim Pela graça Apagou meu passado Agora livre eu sou Agora livre eu sou Agora livre eu sou Com teu sangue derramado na cruz Você morreu Você morreu Você morreu Pelos meus pecados Pelos meus pecados Agora livre eu sou Agora livre eu sou Agora livre eu sou O teu amor me alcançou O meu passado apagou Agora livre eu sou Agora livre eu sou Agora livre eu sou Por dia eu vido Hoje eu sei que é o amor Você me tocou e eu fui transformado Agora livre eu sou Agora livre eu sou O teu amor me alcançou, o teu passado apagou Agora livre eu sou, hoje eu fico Espírito e vivi em mim, o seu amor não tem fim Agora livre eu sou, hoje eu fico O teu amor me alcançou, o teu passado apagou Agora livre eu sou, hoje eu fico Espírito e vivi em mim, o seu amor não tem fim Agora livre eu sou, hoje eu fico E assim, hoje eu fico Criciado e vivi em mim, o seu amor não tem fim Criciado e vivi em mim, o seu amor não tem fim Eu vivo um dia de cada vez Eu não preciso me preocupar com o que virá Não me preocupo com o dia de amanhã Pois basta cada dia o seu mal Pois em ti eu posso descansar Eu só preciso confiar Na tua mão que me sustenta A tua voz me orienta No caminho que devo andar Um dia de cada vez Não me preocupo com o dia de amanhã Pois basta cada dia o seu mal Pois em ti eu posso descansar Eu só preciso confiar Na tua mão que me sustenta A tua voz me orienta No caminho que devo andar Um dia de cada vez 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Neste lugar, posso te sentir, esconda-me Com teu amor, enche-me Com teu amor, inunda-me Em paz a paz, quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Sua glória sobre mim Transforma-me Com teu amor, enche-me Com teu amor, inunda-me Em paz a paz, quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar, nada vai me separar do teu amor Com 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 teu amor A qualquer hora aqui Sei que me atenderá Sei que me atenderá E se a casa eu professar Sei que me segurará Se cansar os meus pés Um colo me dará E me caerá E eu não vejo um outro amor Como o seu Eu não vejo um outro amor Como o seu Como o seu Eu não vejo um outro amor Eu não vejo um outro amor Eu não vejo um outro amor Como o seu Eu não vejo um outro amor Como o seu Eu não vejo Eu não vejo um outro amor Eu não vejo um outro amor Como o seu Eu não vejo um outro amor amor Eu só vou me amar Eu era o errado Mas tomou o meu Um lugar de orgulho de você Jesus, eu vou gritar que eu não vou ser Jesus, eu não vou ser Eu não vejo um outro amor Como o seu Como o seu Eu não vejo um outro amor Como o seu Eu não vejo um outro amor Como o seu Eu não vejo um outro amor 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 Você me chamou Você me chamou A CIDADE NO BRASIL 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 Paga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração O amor é tão mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração O amor é tão mais doce Teu coração O amor é tão mais doce Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Paga-me pra mais perto Paga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu coração O amor é tão mais doce De tudo que já provei Eu quero conhecer 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 Por tudo entregar Leva-me perto de ti, Senhor Sempre vou te Sempre vou te Até o meu amor Até o meu amor Até o meu amor Até o meu amor Pra conhecer de mais Pra conhecer de mais Até o meu amor Até o meu amor Pra conhecer de mais 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 Até o meu amor Até o meu amor Até o meu amor Pra conhecer de mais Pra conhecer de mais Pra conhecer de mais Teste vontade de ser o teu coração Se renda aí Prazer Só prazer de poder Como este lugar Eu me lembro Eu me lembro Pra conhecer-te Mas Pra conhecer-te Mas Eu me lembro Nossa impressão de aderir É que se lembra por mim Pra te conhecer Pra conhecer-te Mas Eu me lembro Eu me lembro Pra conhecer-te Mais Pra conhecer-te Mais Eu me lembro 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 É tudo que eu vou ler, só me engano, eu vou viver Passa o dia, passa o dia, eu vou viver Eu vou me ver agora, só me engano, eu vou viver Passa o dia, passa o dia, eu vou viver Passa o dia, passa o dia, eu vou viver Passa o dia, passa o dia, eu vou viver O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Essa revolução O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Essa revolução O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver Nesta revolução Perdida em tua liberdade Perdida em tua liberdade Neste mundo Vencei Meu Deus não está morto Viver está Meu Deus não está morto Viver está Meu Deus não está morto 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 Fugindo como um leão, meu Deus, vamos estar morto e vencer aqui dentro de mim Fugindo como um leão, fugindo como um leão, fugindo como um leão, fugindo como um leão Fugindo como um leão Fugindo como um leão, fuga-se, com um leão, fuga-se, com um leão, fuga-se, com um leão De braços abertos estou Coração em direto a andar Por um lado eu te peço Vem me amar De dentro a fora De dentro a fora Desporto o meu ser De dentro a fora De dentro a fora Desporto o meu ser Parabéns Sem demora ver Com seu poder Entre dentro Desporto o meu ser De dentro a fora De dentro a fora Desporto o meu ser De dentro a fora 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 Desporto o meu ser De dentro a fora 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 Tua presença transforma, liberta o meu ser Não há outro lugar que eu queira estar Tua presença transforma, liberta o meu ser Sempre contigo vou viver Tu és tudo o que sou, tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tu és tudo o que sou, tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tu és tudo o que sou, tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tu és tudo o que sou, tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tu és tudo o que sou, tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tu és tudo o que sou, tudo o que tenho Tudo o que há em mim Tudo o que há em mim Tu és 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 tudo o que há em mim Tchau.